Música Fala galera do canal da Mansão Maromba Hoje eu vou fazer algumas perguntas para conhecer a nova moradora da mansão E vocês não conhecem ela ainda, ela não segue em nenhum vídeo Então esse é o primeiro vídeo E a gente já vai tacar umas perguntas pra ela Ela tá aqui do meu lado, ela não mostra ainda Não, não, não mostra Ela tá aqui, ela não sabe de nenhuma pergunta Então a gente vai pegar ela de surpresa E vamos ver, tá bom? Então mostra Se apresente na nova moradora da mansão Prazer, meu nome é Loma de Fortal, tá bom? Tenho 19 anos E gente, tô muito feliz por ser nova integrante da Mansão Maromba Era fã E hoje tô sendo uma moradora Isso é uma felicidade imensa pra mim Seja bem-vinda Eu fiz algumas perguntas Não são pesadas, tá? Não vou te assustar Primeira pergunta Quantos anos você tem e de onde você vem? É, tenho 19 anos e vim de Fortaleza, Ceará Ok Como que é lá na tua cidade? O pessoal te aceita? Se eles te conhecem? Você sofre muito preconceito lá? Quando você sai na rua? Ou até mesmo você escuta pessoas cochichando no ouvido de outras pessoas? É, todo canto tem, né? Tipo, quando nós passamos, as pessoas ficam zombando Mas minha cidade eu amo demais Muita gente me acolhe porque a maioria das pessoas me conhece E a maioria das pessoas me tratam bem e a minoria tem aquelas pessoas que não gostam, né? Acho que é igual pra todo mundo, né? Mas às vezes quando a gente tá crescendo na internet As pessoas da nossa cidade tendem a acolher um pouquinho mais do que das outras cidades Eu não sei se você já sabe disso Mas preconceito tem em todos os lugares, né? A gente sofre em todo lugar Com quantos anos você começou a transição? Com 16 anos Nossa, nova Eu comecei velho, gente Sim, sim Comecei velho Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é construir a casa da minha mãe Que sempre foi o som dela ter a casa dela construída do jeito que ela quer E minha mãe estando feliz é a minha felicidade também Bom Quais são os seus planos para a Manção Maromba? Você tem algum objetivo? Ou seja, crescer só Instagram ou criar um canal no YouTube? Não sei se você tem um canal no YouTube É, tenho sim um canal no YouTube Mas eu vim pra, tipo, ajudar as pessoas e ser ajudada também Ficar marombada, Manção Maromba, né? Vestir a camisa E crescer muito na internet, né? Com a ajuda de todos e eu ajudando todos também A próxima pergunta é Como seus pais reagiram ao saber que você era uma mulher trans? Bom, essa é uma história que quase ninguém acredita Porque eu nunca precisei chegar na minha mãe e falar quem é a pessoa que eu era Porque ela sempre foi percebendo, entendeu? Eu fui só, tipo, mudando e minha família sempre me aceitou de boa Nunca falou nada Eles, por ao contrário, eles me ajudavam Me davam roupas que eu precisava E minha família, tudo pra mim, tudo pra mim Nunca teve nenhum preconceito Nem tia, nem vó, nem pai, ninguém Tudo foi sempre de boa Comigo também foi assim A minha mãe, ela foi... É, é muito bom quando a gente tem um acolhimento da família A minha mãe, ela não queria de jeito nenhum Mas não era por eu ser trans É, por medo Por medo do que a sociedade ia fazer comigo Porque a pessoa veio na rua, na escola Isso Sim Já o meu pai, ele foi mais mente aberta Então ele sabe do perigo que a gente passa Mas ele tá ali, então ele sempre esteve ali também Por mais que a gente se afastou um pouquinho no começo Quando ele soube, né? Mas ele percebeu sozinho também Sim Ele chegou em mim e falou assim Na verdade eu cheguei nele e falei assim Tem uma coisa muito importante que vai mudar tudo pra te contar Ele falou assim, você tá tomando hormônios, né? Tipo, surreal Mas foi muito bom Próxima pergunta é Um conselho para você me dar em relação ao silicone Ah, comecei muito com ela já, gente Quando eu cheguei Mas uma coisa que eu digo a ela Não ter medo Eu fui ter medo Minha primeira vez não deu certo Então não dá sem medo Que é uma coisa que Querendo ou não é o nosso sonho Então a gente vai ter que sofrer pra ficar bonita E não tenha medo Por favor Porque a pressão aumentar A pressão abaixar Você não faz Volta pra casa de novo E vai realizar seu sonho Porque é a melhor coisa que a gente faz É colocar uma prótese Você se sente mais mulher do que a gente se sente Sim Gente, eu fiz essa pergunta pra ela Porque mês que vem Não vou falar o dia Mês que vem eu vou colocar o silicone Aleluia Se Deus quiser vai dar certo Vou colocar o silicone E vai sair tudo no canal Da Mão do Seu Marongo Então fique esperta aí, tá? E eu quero fazer um convite Aproveitar nessa pergunta Fazer um convite Que a gente vai no médico de novo No doutor Thiago Marra E eu quero que você vá comigo Tá bom, com certeza Então é isso Tô aqui pra ajudar você na sua recuperação também E explicar como foi a minha Pra você fazer do mesmo jeito E cuidar bem direitinho Ok Pra ficar perfeito Agora O próximo Próxima pergunta é Você recebe apoio da comunidade LGBT E dos seus seguidores Sim, bastante Bastante Eu recebo mais apoio Como eu falei antes Que a gente tem mais pessoas Que tá com nós Mas querendo ou não Sempre tem aquelas pessoas Que não gostam Que criticam Mas eu recebo muito apoio Dos meus seguidores Como hoje Postei que vem pra cá Avançando realizado Todo mundo mandou texto Falando que tá feliz por mim Entendeu? Sempre tem A próxima pergunta Em relação ao seu trabalho Eu tenho muita curiosidade Em saber como você começou O seu trabalho na internet Tipo, como você entrou E aí Se teve um vídeo Que viralizou E aí você começou A trabalhar com a internet Tipo, se você Eu comecei na internet Tipo Eu gravava muito Eu tinha Meus seguidores Gravavam só pras pessoas Que eu tinha Daí Como vocês sabem Loma de Fortal Meu nome Foi por conta da MC Loma Cantora Eu fui pra um show dela Ela falou Que eu parecia muito com ela Daí isso aí Foi um pé inicial Entendeu? Aí ela falou Mandou mudar meu nome Pediu pra me colocar Esse nome E aí Eu botei E o povo foi Achando parecido Hoje em dia não mais Mudei bastante Mas antes Eu era muito parecida com ela E daí Fui postando os vídeos Imitando ela Aí depois Fui mudando de conteúdo E fui crescendo E hoje Tô aqui Ok É Eu queria saber Se você já passou Por uma situação De preconceito A gente passa todos os dias Mas uma situação Que você para e pensa Assim Que vem na tua cabeça Assim Pra falar a verdade Preconceito Assim Pesado Pesado Nunca passei Tipo de ser espancada Na rua Essas coisas Mas uma coisa Que me toca muito É tipo Namorados que eu arrumo Que eu gosto É a família não aceitar Entendeu? Tipo Ter aquele preconceito Porque a gente é uma pessoa Diferente É E Gente acabou Eu já tive um relacionamento Que a família não aceitou E Doeu muito no meu coração Porque eu gostava muito Da pessoa E por causa da família Não deu certo Por causa do preconceito É isso Deu pra entender O que eu quis dizer É Geralmente Quando a gente Se relaciona com uma pessoa Vou falar sobre o meu ex Ele era todo maravilhoso Mas as pessoas Iam atrás dele Amigos Famílias É A família dele Me aceitava muito Mãe Assim E tal Mas Os amigos dele Perseguiam ele E tipo Pra ele Chegar assim E falar assim Mano Termina com a Sayori Por que você tá com essa menina? Entendeu? Então tipo As pessoas que se relacionam com a gente Acabam sofrendo um preconceito junto E muitas vezes Essas pessoas não sabem lidar Às vezes sofrendo mais preconceito Que a gente Que a gente já sofre Por a gente gostar E não poder ter aquela pessoa Por perto Por causa da família Então A gente sofre esse preconceito E as pessoas ao nosso redor Têm medo Não medo Elas sofrem por estar Do nosso lado Né? Isso é Por causa da sociedade Então Eu acho que isso Deberia mudar muito rápido Porque Porque acho que É muito triste A gente Ser enfiada Numa solidão Assim Pode ser dizer Porque querendo ou não A gente entra numa Depressão Porque eu posso falar Que eu já entrei Na depressão Por conta disso Eu quero pedir uma mensagem Sua para os inscritos Da mansão Seja tipo Uma mensagem Contra o preconceito Você que sabe Uma mensagem sua Uma mensagem Tipo Contra o preconceito É que tipo Gente A gente é uma pessoa Como todas as outras Pra vocês que tem preconceito Tipo Com trans Com gays Com hétero A gente é uma pessoa Normal Como vocês A gente é uma pessoa boa De coração bom Que vocês mudem Esse pensamento de vocês Tá bom Gente É porque eu não sei Falar muito Mas é isso É gente Ela acabou de chegar aqui Eu tô mandando Várias perguntas Assim E eu sou uma boa Estão de vergonhada Mas quando me soltar mais Sim Vocês vão ver E é isso Eu quero dizer também Que você tem o nosso apoio E agora você faz parte Da nossa família Que é a mansão maroma Então seja muito bem-vinda Muito obrigada Foi um prazer Imenso estar aqui E com todo mundo E ser moradora nova Da mansão maroma Estou muito feliz É isso gente Deixa o like Se vocês gostaram E comenta Se vocês querem Mais entrevistas Comenta também Ideias de conteúdo Com a Loma E compartilhem Compartilhem o nosso vídeo Tá bom Beijão Gente Beijo Tchau 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 Tchau